Bem-vindo. Outro evento principal. Como se sente? Eu estou bem. Então, se sente normal agora estar no evento principal? Vai se sentir estranho se você quiser sair do evento principal? É esquisito para você agora estar sempre na luta principal. Será que você vai se sentir diferente se for uma luta que não é mais principal? Acho que não. Estou muito feliz com a oportunidade. Desde que eu entrei no UFC, sempre tive um sonho de fazer uma luta principal. E claro que todo atleta sonha um dia se tornar campeã. Então, assim, na primeira luta, quando eu tive a oportunidade, fiquei muito feliz. E agora, em seguida, logo eu tenho essa outra oportunidade de fazer um main event e com outra atleta de elite, uma outra ex-campeã. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu confio nos planos de Deus. Se for para lutar 5, 3, 10, eu vou estar feliz de estar aqui. É meu sonho estar aqui. Eu não acho que sim. Eu sempre dreamedi de ser a main event na UFC. E agora eu tenho a oportunidade de fazer isso novamente com outra elite-level atleta. Então, é um dream come true para mim. Mas, mas, é Deus o plano. É Deus o plano. Se eu tiver a 3 rounds, a 5 rounds, não importa. Eu estou aqui e vou continuar a seguir para o meu sonho. E você já teve um grande wino sobre a former champion. Você poderia ter uma grande wino sobre a former champion. E quantos winos você tem que ter antes de ter o título e você é o campeão? Você já conquistou uma grande vitória contra uma ex-campeã. Vai enfrentar uma outra ex-campeã. Quantas vitórias até conseguir a chance ao cinturão? Então, antes eu me preocupava muito com isso. E eu acho que isso não foi bom para a minha carreira, né? Ficar preocupando muito, muito. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, né? E eu tenho que confiar nos planos de Deus na minha vida. Agora eu não estou pensando em quantas lutas eu tenho que fazer até chegar ao cinturão. Mas é um passo de cada vez. Primeiro foi... Eu tive a oportunidade de lutar com a Michi, conseguir sair com vitória. Agora eu estou tendo a oportunidade de lutar com a Holly, que é uma grande atleta que eu admiro muito. Então, agora eu estou focada nela e pensando nela. E se a gente conseguir passar, se Deus quiser, a gente começa no próximo passo. Eu tenho que pensar em um passo em um tempo. Antes, eu tinha que pensar muito sobre quantas lutas mais até chegar ao título. Mas, sabe, isso foi algo que não me fez fazer alguma coisa boa para mim, sabe? Então, eu decidi não pensar mais sobre isso. Eu tive a chance de enfrentar a Michiá Tate, que é uma grande campeã. E eu ganhei contra ela. Agora eu tenho a chance de enfrentar a Holly Holm, que é uma pessoa que eu admiro muito. E se eu venho contra ela, então eu vou pensar sobre o que é o próximo. É o plano de Deus. O que é o turn-around? Há quase seis meses desde que você lutou. É um bom tempo? Você gostou de ter esse tempo espaçado? Ou você preferiria lutar um pouco mais? Faz seis meses que você já lutou, né? Se você gostaria de ter voltado antes, esse tempo foi bom para você? Você prefere ter uma luta mais espaçada da outra? Então, a minha profissão é lutar. Então, eu sempre me mantenho treinando, independente se tenha um luto ou não. Acredito que a oportunidade só bate uma vez na porta. Então, você tem que estar preparado para aquilo. E cara, eu sou funcionário da UFC, eu tenho que estar pronta. Se é daqui um mês ou seis ou dez, não importa, eu vou estar pronta. E quando eu não estou treinando, eu estou evoluindo. Quando eu não estou lutando, eu estou evoluindo. Eu estou treinando para me tornar um atleta melhor e fazer cada vez uma apresentação melhor dentro do octógono. Quando eu não estou lutando, eu estou treinando. Eu tento ser melhor cada vez que eu voltar ao octógono. Eu sou um empreendedor da UFC, sabe? Eles me disseram que tem que estar pronta em um mês, tem que estar pronta em seis meses. É o que eu faço. Eu faço o que eles me disseram. E eu tento ser melhor cada vez. E qual foi a sua primeira ideia quando você ouviu a Holly Holm? Qual foi o seu primeiro pensamento quando te ofereceram a Holly Holm? Eu fiquei muito feliz e grata com a oportunidade de estar pegando outra ex-campeã, uma atleta que eu admiro muito. Muito antes de eu ter meu sonho realizado de estar aqui no UFC, eu já assisti a luta dela. Assisti no dia em que ela chocou o mundo, a nocaute à Honda. Então, sim, foi um sentimento de gratidão. E eu faço a luta porque eu amo. Eu amo estar aqui. Então, assim, ter uma oportunidade de lutar com uma grande atleta que eu admiro muito, então é um sentimento de gratidão total. Eu fui muito grata quando eu ouviu a sua nome. Eu admiro ela muito. Eu assisti a ela muito. Eu assisti a ela com uma vez que eu fiz o meu sonho de ser no UFC. Eu assisti a ela com a Ronda contra o mundo. E para mim, foi uma dream come true para poder enfrentar outra fama que eu admiro muito. E eu tenho muita confiança em mim. E essa foi uma ótima oportunidade. Como você pode separar essa admiração por ela e olhar para ela como um oponente, alguém que você precisa derrubar e ainda olhar para ela como alguém que você admiro? Como você separar a admiração pela Holly da Holly e sua adversária lá dentro? Então, as pessoas sempre digam que a gente tem que treinar, treinar, até nossos ídolos virarem nossos adversários. Então, assim, eu tenho muito respeito, uma admiração muito grande para ela, mas, a partir do momento que a gente está entrando no octógono, é o meu sonho que está em jogo. É o meu sonho que está em jogo. Eu não quero provar nada, não quero apagar a história dela que ela tem. Eu quero apenas sair de lá com o meu braço erguido. Eu respeito a história dela, acho ela uma grande atleta. e quando eu chegar lá, eu vou estar lutando pelo meu sonho. As pessoas dizem que você tem que treinar mais e mais até que seus ídolos se tornem seus adversários. Então, é isso que eu estou olhando agora, sabe? Eu admiro ela, eu respeito ela muito, mas, uma vez que a porta se閉e, é o meu sonho que eu preciso pensar, é o meu sonho que eu vou focar. Eu admiro ela, eu não quero reivindicar sua história, eu só quero estar lá e ter minha mão levantada. Qual tipo de luta você acha que ela vai aparecer no sábado? Eu acho que ela vai vir muito focada, muito bem treinada. Ela tem um jogo muito sólido, então com certeza ela vai vir muito forte. Muito especulam, a mídia especula que provavelmente a vencedora dessa luta vai ter uma oportunidade. Então, eu acredito que ela vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Tem especulações sobre a vencedora dessa luta sendo a próxima linha para a título, e eu acho que ela vai olhar para essa oportunidade e pegar ela com toda a sua força. Eu acho que ela vai ser muito focada, e ela vai estar com toda a sua força para essa luta. Ela não espera, como a Holly Holm, ela vai esperar o melhor Holly Holm possível. E eu não sei se você presta atenção à odds, você é só um pouco de um underdog. Isso dá um pouco de pressão, ou você não presta atenção? Você presta atenção nas casas de apostas? Você é um pouquinho a azarona desse combate? Isso é uma coisa que te dá um pouco mais de gás ou de vontade para entrar no octógono e vencer? Então, particularmente eu gosto de ser azarona, eu não acompanho muito, mas muitos amigos falaram o que apostam, o que eu sou. Acho que isso me dá um foco a mais de mostrar ali o meu trabalho e dizer que apostas não definem lutas, o que define é a vontade de Deus. as odds não definem lutas. O que define é a vontade de Deus. E eu gosto disso, eu gosto de ser o underdog, meus amigos me disseram sobre isso, eles me batem, então é algo que me dá um impulso para chegar lá e ganhar. a ganhar. Obrigada. a ganhar. 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 como a faming box so that tells a lot kathleen said that she did a lot of training focusing on her style especially like how fast she's and her movements she said she trained specifically with men because she thinks men punch like harder and they are fast you so she tried to adapt her camp to Holly Holmes you know strengths I could see where somebody might have a game plan well we don't want to stand and strike with with Holly we want to try to get her to the ground but is there a part in you that maybe wants to stay standing just so you could actually test your striking skills with somebody that people have said is one of the best strikers it would be a dream come true to be able to actually you know fight at the same level as an athlete like her a Hall of Fame in boxing you know former world champ but like I have to be realistic you know I need to do what I do best and of course I need to put the game playing in place in a situation where she knows I'm gonna try to take her to the ground you know and she has a good defense as well so she's saying like any I need to be smart inside but I need to actually do what I do best which is my grappling and my wrestling okay and I guess that kind of partially answers my last question what are your keys to the victory what things need to take place to make sure that you get your arm raised on Saturday night What do you have to do to get out of the victory on Saturday night? What are the main points? I need to you know do my game MMA you know I need to do like good striking and 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 take down and and eu preciso misturar o que eu faço o melhor, e essa prova provavelmente vai ser a clave para a vitória. Obrigada. É isso aí? Obrigada. Obrigada. Obrigada.